Seu lerinho, alô seu lerinho, é o solteiro mais comissado de Lagoinha e região O game já dispara e a categoria Master, é os veteranos da Master disparam o game A liderança vem nas mãos, Arendo Manuel e Porto, ele larga da frente A viminista porque o top 2 é o Merguinho, o Merguinho é o segundo O top 3 ali é o 113, é o Alexandre, o irmão Guilherme é o quarto É a garotada da Master que terminou aí de manutenção nas máquinas Terminou aí de as máquinas na pista E a gente lembrando a vocês Que próximo domingo é Cidade de Triunfo, Motocross, com 25 mil Em prêmios e depois é a final da Copa, ele começou premiando aí, né Rogério? O detalhe que temos aí é sorteios todos para os pilotos O Merguinho agora assume a liderança da prova Colocou a máquina número 15 ali para funcionar Liderando aqui a categoria até o momento, o Merguinho Trazendo o top 2, Alexandre, o terceiro é o atleta... Não, o segundo colocado É o importo, o terceiro é o Alexandre E o quarto é o irmão Vânio, apenas quatro, eles são os veteranos da categoria Master Na pista, dando o show Terminou aí de manutenção geral Aí a gente vem para o automotivo E depois tem a início de final Nacional iniciante Seguindo a categoria Open Nacional Aí a liderança das mãos do atleta Númer 20 15 É o Merguinho aí na liderança da categoria Master trazendo ali o Alexandre, o segundo, o terceiro É o Alexandre não O segundo colocado é o Alexandre, ok? Ele mudou de moto, agora vem na 103 Enquanto isso, o Manuel, enquanto deu um problema mecânico lá Trazendo aqui o irmão Vânio, que agora é o terceiro colocado na categoria Master Na categoria Master V, aí vamos preparando a manutenção, Zuzinha Prepara a manutenção, viu? Terminou as duas marcas Já para lá meu tratorista, ok, né meus irmãos? Mas eles lá Depois aí vamos Fazer manutenção, Bruninho Aí depois aí você liga a água, ok? Pode liga a água geral aí Porque a gente tem que ir com a final Da CG Iniciante Aí depois da final da CG Iniciante Ganhar a categoria Nacional Iniciante Estamos aí, bora, bora, bora O galera do São Automotivo chegando O São Automotivo chegando aí para a Madonca Liderança nas mãos do atleta Berninho, número 15 Vem aí, livre, leve e solto Como líder da prova, trazendo A segunda colocação Não, o líder da prova é o 15 É o Berninho O ciclo é o Alexandre O terceiro é o irmão O irmão Vânio E o Manuel e o Ponte Infelizmente tem um probleminha para mais Vai para a quarta colocação É a categoria marca Segura, irmão Vânio Acelera O detalhe aí, os pilotos Enquanto a gente completa a categoria Master Convidar a todos aí para o dia 3 de setembro Nem sei, meu amigo Guerreiro Tem Velocross em Jaguaruana Dia 3 de setembro, velocidade em Jaguaruana Prepara, pilotos Liderança Dom Berguinho Alexandre, segundo, terceiro E do Bão Vânio Já vamos para os instantes de nós Alô, minha amiga Cabeça, prepara que daqui a pouco é a categoria Master Não, a Open A Master que está na pista, feijão A Open vem aí Categoria Open É o nome E depois aí, manutenção geral A gente vem com a final da CG Iniciante Os 12 melhores Depois é a nacional Iniciante Pilots acelerando ainda no show Berguinho, parabéns, viu Berguinho Lugar mais alto, pode, fica aí Irmão vai no segundo E o terceiro É o Amexão Juizinho Pode entrar com a manutenção O Manuel é pronto, é o quarto